Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês a continuação de 1 Coríntios 13, tudo bem? Se inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo. Hoje o que ele diz é, o amor é eterno. Linda essa frase, né? Tem muitas bíblias que elas trocam, não sei qual tradução, a palavra amor por caridade. Mas eu já disse pra vocês que o amor é insubstituível, não pode trocar por nenhuma outra palavra. A caridade, ela pode ser fruto do amor ou não. Pode ser uma caridade fruto da carne, né? Quer dizer, buscando reconhecimento social, por exemplo, pode. Reconhecimento político, pode. Então sim, não dá pra saber, sabe? Não dá pra fundar o coração, mas o amor, o amor é real e o amor é eterno. Tá certo? Por mais que o amor esteja banalizado. Aqui eu tô falando da fonte do amor, que é Deus. Que nos busca a todo momento, através de músicas, livros, mensagens, pessoas. Só que muitas vezes a gente tá cego e não vê. Eu tô lendo o livro O Poder do Agora e o mais engraçado é que ele sempre fala. E eu uso muito isso em momentos que eu me sinto presa, é impotente diante de algumas situações, é com o coração doendo, aflita. E daí eu me lembro do que fala o livro, que é também o que Jesus falava. Aí quieta, respira. O que que tá acontecendo agora? Que é do filme que eu assisti também, que é... O poder... Agora eu não me lembro. É de um jovem que é atleta. Então, é você fechar os olhos e sentir. Sentir seus cinco sentidos e se perguntar o que que tá acontecendo agora. Ouça os varulhos. Primeiro, minha filha tá brincando ali no quarto. O sol tá queimando lá fora. Tá um dia lindo. Tempo aberto. No outono. Ah, desculpa. Já estamos no inverno. Já começou o inverno, acho que dia 21 de junho. No inverno, o sol tá tirando lá fora. O que? Como esse... Esse... Essa renda amarela que eu tô usando. Meu cachorro tá ali na cozinha ou tá ali fora tomando sol. Tô imaginando ele. Eu amo muito ele. Vem uma sensação de amor muito grande. Então, assim... Olha ao redor que tá acontecendo. Fica calmo. Daí tem outra perguntinha que ele faz do livro O Poder do Agora. Tem algum problema agora pra ser resolvido? Tem algo? Não. Iminente. Não. Tá tudo bem. Então, calma. Tira... Sabe? Tira esses medos. Coisas que... Gente, quantos medos eu tive na minha vida que nunca aconteceram? Quantos? Eu li um livro no Japão que diz que 95% dos nossos medos nunca vão acontecer. Olha, 95% de pensamentos lixo. O amor é eterno. Eu sei que eu coloquei... Olha, o meu tempo. Os meus braços, todo o meu corpo, todo o meu ânimo. Em muitas coisas em que me vi frustrada. Trabalhos, estudos, relacionamentos, amizades. E me vi frustrada. Locais onde eu coloquei também a minha energia vital, meu. Me vi frustrada. Mas o amor é eterno. Ele não pode me frustrar. Ele não me frustra. Pelo contrário, ele me carrega e diz... Tá tudo bem. Ele também faz isso com você. Eu sei que você colocou sua energia em muitas coisas também. Lugares, relacionamentos, amizades que te frustraram. Trabalhos, estudos. Mas tá tudo bem. Sabe o porquê? Porque o importante tá vivo. O importante tá de pé. É uma coluna que tá de pé. Lembra que eu falei que o Jacob pegou o travesseiro de pedra e colocou como pilar ao lado. O que que é? Essa dificuldade. Essa, sabe? Essa paixão que você tem. Mas que muitas vezes entrava no mundo. É algo, sabe? Esses sonhos que você tem entrava. Todos os... Sabe? Tudo isso. Toda essa dificuldade desse travesseiro de pedra duro que te machuca todos os dias. Quando você vai deitar, você fala... Poxa, eu já queria ter conseguido isso, aquilo. Isso ainda, sabe? Me preocupa. Me entristece. Essa situação vai se tornar um pilar. Tudo isso. Deus tá trabalhando pra se tornar um grande pilar. Pedras na sua vida serão pilares. Pilares. O amor é eterno. Sim. Relacionamentos, eles findam. Empregos, eles findam. Dinheiro, finda. Saúde, finda. Mas o amor é eterno. Nós também somos eternos. Também somos. O nosso espírito é eterno. Então, por isso, Jesus sempre diz, busca aquilo que é do Pai, que é de Deus. Sabe? Não se preocupa tanto com aquilo que tem a carinha timbrada de César. Sabe? Não. Isso não é o mais importante. Isso aí pode ser uma grande distração pra você não buscar o que é de Deus. Ou pode inflar tanto o seu ego a ponto de você virar uma bola. E na hora que passa, porque tem uma peneira no céu. Aí você não passa. É por isso que os ricos muitas vezes não passam. Porque eles ficam tão inflados que não passa na peneira. Você tem que ser leve pra você passar. Leve como a luz. O amor é eterno. Essa é a promessa que hoje, 1 Coríntios 13, tem pra mim e pra você. Então, assim, às vezes a gente fica assim, ó, isso deu errado, 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 eu não vou tentar de novo. Ó, pra quê? Eu sei que vai dar errado. Sabe? Muitas vezes eu faço isso. Não sei se você faz, sabe? Mas, olha, o amor é eterno. Pede pra ele direcionamento. Pede pra ele direcionamento pra tudo que você vai fazer a partir de agora. Pro teu próximo relacionamento, pro teu próximo emprego, pro teu próximo projeto. Pede pra ele, em nome de Jesus, pra que permaneça, pra que dê frutos, frutos bons, pra que seja a luz no mundo, sabe? Que não seja uma prosperidade só pra você e os teus, mas uma prosperidade pra todo o Brasil, sabe? Que saiba pra todo mundo, sabe? Em nome de Jesus, peça isso pra ele. Peça pra ele. Lembra que eu falei que as pessoas muitas vezes acham que o sofrimento é necessário, principalmente quando o sofrimento é do outro, a gente acha que é extremamente necessário e que deve sofrer mesmo. Quando é o nosso, não, a gente pede pra Deus pra passar o cálice, né? Mas quando é do outro, a gente quer até entornar mais, sabe? Fala assim, ah, eu tenho um pouco mais de sofrimento que eu vou me entornar nessa pessoa. Não, o sofrimento não é necessário, tá? Ele não é necessário. Até me perdi um pouco. A gente deve entender que quanto menor o sofrimento, melhor, principalmente do mundo. Eu vejo que a maioria das teorias, das religiões, elas sempre dão um jeito de justificar o sofrimento, dizendo que a própria vítima é o culpado. Uma das coisas é a cultura do estupro, mas tem muitos outros. Eu diria que existe uma cultura da pobreza muito forte, antes até da cultura do estupro. A cultura da pobreza, que sempre justificar que o pobre é o culpado. Sempre, 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 entendeu? Sempre, sempre. Mesmo a pessoa estudou a história, meu Deus, não tem como. Você pode ter estudado a história só até o ensino médio, e depois nunca mais pegou. Não tem como, você tem, sabe? Tá tudo ali. Por que que existe pobreza no Brasil, por exemplo? Na África. Mas as pessoas, elas teimam em justificar a pobreza, colocando a culpa no próprio pobre. Como eu disse, do desenho da minha filha, é todos os cães merecem o céu. Ele diz que os pobres ficaram felizes porque não são mais pobres. Esse é o pensamento de um cachorro, mas quem escreveu, claro, o filme, né? O roteiro, não sei se é baseado em um livro, é humano. Mas ele diz como se esse pensamento fosse de um cachorro. Então, o próprio ser humano, ele não consegue pensar que pra fazer uma pessoa feliz é a cura. Pra fazer uma pessoa feliz é não ser mais pobre. E não paliativos. Paliativos. E uma coisa que eu entrego pra Deus, o amor é eterno. Pai, tem mais de 500 anos que o Brasil vive essa triste realidade. Eu peço em nome de Jesus, pra que o Brasil deixe de ser um país hipócrita. Um país cristão hipócrita. E se torne um cristão de verdade. Que o Senhor venha sanar. Venha derramar bênçãos para todos. Em nome de Jesus. Esse é o meu desejo. Bom, o amor é eterno. Não é uma promessa. É agora. É pra aquele momento que você estiver destruída, destruído por alguma crítica. Por algum fato. Por alguma tragédia. Lembre-se que o amor é eterno. As pessoas que a gente ama não são mortas também. Nada está morto. É o que muitas vezes eu falava pra Deus. Tá tudo morto. Sabe? O meu coração, o meu ânimo. E ele sempre, ele repetia. Ele repetia pra mim, através da epifania. Nada está morto. Nada está morto. Nada está morto. Tudo está vivo. Você não sabe de nada. Você só inocente. Você não sabe de nada. Você só inocente. Você não sabe de nada. Você só inocente. Você não sabe de nada. A sua fé não está morta. Nada está morto. Os planos de Deus pra você não estão mortos. Ele é muito discreto. Ele é muito discreto. Mas ele chega lá. Pai, em nome de Jesus, eu dou o alvará pro Senhor cumprir em todos os planos que o Senhor tem pra mim. Dê o alvará pra Deus também. Porque ele diz pra Jacó, eu não te abandonarei. Enquanto eu não cumprir tudo o que eu te prometi. O amor é eterno. O amor está agora. Atenha-se ao agora. O que você está precisando agora, ele vai trazer pra você. Ele já fez isso várias vezes comigo. Não é coincidência. É Deus. Tchau, gente. Beijo, gente. Se inscrevam no canal. Curta o vídeo. Até mais.